salve salve rapaziada de anime se pega a visão rapaziada falaram que tinham saído um som do projota é pique pablo só que eu não tinha visto tá ligado só que tinha saído em um tipo só o normal lindic beats eu não me engano agora saiu o clipe tá ligado é projota o nome do som é pique pablo fit raikais só um vídeo aqui tá ligado e tipo assim mano vou ver o bagulho tá ligado tô curioso você também deve tá aí eu vou ver fé em deus pô gravado pela viva pra tu ver que não é pouca bosta o maninho showzinho ao vivo a text de show ao vivo chinesa oiê vai danchar do best não já falei oiê é só na norte tenta a sorte pra ver oiê dae 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 sem papo de lenhom um beijamei meu senhor pelo amor toma um brindinho do palco do meu suor adotando sua tia goma e você pistou apliquei montei porrago chegando diretor quer falar do que se tem de x-tar quer pensar no pavuleiro que eu vou tentar de lutar não compare sou um egg swing não tem como ver a luta de dentro do ringue eu peço da história sem preço meu peço da glória o começo foi funk notória nem todos finais a dia de cidade decapitando cada filhote de dora me deu de outra hora bora bora agora manda aqui lausória me sorrindo e cora vossa intercalação se ligando e se escala tô com o som canto pela vida me demora se eu machucar algo marco desculpe mas tem coisas que eu preciso discutir porque eles rimão só pra ter mais grupo e eu rimão pra que tenha vagina ti eles se acham os donos da cena da cena que a gente criou pra curtir eu faço um desejo é bem simples um break que quem tá na cena sobra sair eu já percara caralho eu já percara eu não me enroquei os caras nascem gigantes com forças de mil homens eu me enroquei um plano e cada um tem meio plano eu já percara ver o que eu vou na praia esses meninos é pique pavuleiro o que eu vou na praia porra não tá porra o que 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 Tens os meus vinte e três Clássico de quebrada é belo e exalta a filha, não é eu nem você Se for pra falar, esse fulho do rito Caralho! E quem falou do parco não é amigo da unça E por outro mar tem amigo do peixe Mas ó, seu ouvinte muda-se no nosso amigo de que pena Dignar na onda, espera na menção Contraditória é sua missão Não existe amizade entre o velho leão Eu já tentava a sorte no microfone Enranja os caras Nascem gigantes com forças de Mil homens, mil manos A mil lutando e cada um tem mil Minha intenção já vai ser o pau No preto, no preto, no preto Esses meninas Briga e papo, qual é? Vai tá chato, mexe não Já falei Vai tá chato, mexe não, já falei Vai tá chato, mexe não, já falei Dali, dali, dali Dali, dali Esses meninas Briga e papo, qual é? Doida, no preto, noatch A m والme, amo O euro é o j registering Não falei Só na norte Tenta sorte pra ver O E Dali, dali, dali manda e tal Demons Caralho, foda eu vou escutar essa música de novo Eu vou escutar de novo Caralho Faz barulho pra Projota nessa porra Caralho Foda, 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 foda Foda, rapaziada, todo respeito mesmo Corram pra ver que cês vão gostar pra caralho Ficou foda, ficou foda Caralho, ficou foda Foda, foda Porra Caralho, clássico de verdade, mano Nem eu nem vocês, tá ligado? Mano, só quem mora em favela, tá ligado? Que é clássico de verdade Vai escutar o Sione, tá ligado? Que isso, mano Caralho, muito foda Rapaziada, vou escutar de novo aqui Vão escutar, salve John MC Ficou foda pra caralho, vamo ver que cês vão gostar É isso, máximo respeito pro Jota Pessoal do Raikaze ficou pesado John MC Deixa o like de vocês, se inscrevam no canal É nóis